Vai! De ter você pra sempre aqui no meu coração Não dá mais desistir Não dá mais desistir Não dá mais desistir Se mal é só no bris, canta aí que eu cura essa paixão E o quê? E vou deixar ele, deixar ele Já decidi Não aguento mais sofrer tanto assim Sofrer tanto assim Vai! Não volto mais atrás Eu já sofri demais Tchau, adeus e bye-bye Eu vou seguir E vou deixar ele, deixar ele Eu só quero beber um pouco mais Uma dose de amor tanto faz Pra ficar embriagado e em paz Eu preciso tanto dessa paz Sem saber para onde O lugar que eu possa seguir E pra sempre eu posso ficar Não quero te achar Não posso te achar Alô Paulinha, alô Paul, querida! Aristele Importados Sistema Difusora de Globo de Graçado A Langerie do Brasil Com topo e qualidade aqui Tia March A Langerie mais Solange Aleina Eita, porra Não dá mais desistir Não dá mais desistir Não dá mais desistir Não dá mais desistir Eu já sofri demais Por essa paixão E vou deixar ele, deixar ele, já decidi Não aguento mais sofrer tanto assim, sofrer tanto assim, já Não volto mais atrás, eu já sofri demais, tchau, adeus e vai, vai Eu vou seguir e vou deixar ele, deixar ele Eu só quero beber um pouco mais, uma dose de amor tanto mais Pra ficar embriagado e em paz, eu preciso tanto dessa paz Sem saber para onde seguir, um lugar que eu possa fugir E pra sempre eu possa ficar, não quero te achar, não posso te achar Bruno Cedes, de Surima Norte Olha aí, o mundo girando, a gente se esbarrando outra vez Olha aí, o meu coração indo contra a razão, o sentimento não se desfez Recaí, quando te vi, a paixão veio à tona Fui a nalcaute, beijei a lona Meu corpo tremeu, o tempo passou e a vida mudou Mas eu continuo suar Ainda sou a mesma, boba apaixonada Se eu estou errada, não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Ainda sou a mesma, boba apaixonada Se eu estou errada, não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Aviões Dia 18 de janeiro tem aviões Marina Park Bruno Cedes, de Surima Norte Olha aí, o mundo girando, a gente se esbarrando outra vez Olha aí, o meu coração indo contra a razão, o sentimento Não se desfez Recaí, quando te vi, a paixão veio à tona Fui a nalcaute, beijei a lona Meu corpo tremeu, o tempo passou e a vida mudou Mas eu continuo suar E ainda sou a mesma, boba apaixonada Se eu estou errada, não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Ainda sou a mesma, boba apaixonada Se eu estou errada, não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você É aviões Em nome de A3 O melhor forró do Brasil Te amantes hoje Só queria mais um pouco desse sentimento louco De acordar de madrugada pra fazer de novo Se isso for pecado, quem vai nos julgar? Quem no campo nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela Minha mão de ela Minha boca vai secando Eu vou ficando com Oh meu Deus, minha ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei ficar com ela Como ver as aparências Nas suas horas de carinho Você vem me ver E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado Você é casado Eu não quero perder Eu sei ficar com ela Mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei ficar com ela Mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você Bruno Cedês De Jurema Norte E a gente faz O melhor forró do Brasil A minha espécie de São Luís Só queria mais um pouco Desse sentimento louco De acordar de madrugada Pra fazer de novo Se isso for pecado Quem vai nos julgar? 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 Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela A minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando muda Oh meu Deus Me ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei ficar com ela Pra manter as aparências Nas suas horas de carência É atrás de mim que você vem E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia São Luís Vamos soltar a voz Eu sei Eu não quero perder Você tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sei que é errado E quem vai entender Mas eu amo você Você e ela Não tem nada a ver Sei que é errado E quem vai entender Você é caçada Eu não quero perder Eu sei que tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sei que é errado E quem vai entender Mas eu amo você Você e ela Não tem nada a ver Se a pessoa fala de amor A gente também fala É aviões Conforto e qualidade Te amarece a lingerie A lingerie do Brasil Vai, 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 vai Que o quê? Que a cada lágrima É uma dose Vai, vai, vai Vai chorando Que a cada lágrima Que você chora Simbora São Luís Se for lembrar das vezes Que você ligou pra mim De madrugada Sinceramente Eu acho que a gente Não tem mais nada a ver E o que ficou Em minha mente Foi somente As suas palavras Traiu minha confiança Você diz que se arrependeu Foi difícil de tirar Da minha mente Meu coração Já cicatrizou Tem avião Zero aí São Luís Pra cantar Levanta a mão E vem, 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 vem Vai, vai, vai Vai chorando E a cada lágrima Que a cada lágrima Que você chora É uma dose Que eu vou tomando Vai, vai, vai Chorando E a cada lágrima Que você chora É uma dose Que eu vou tomando Se for lembrar das vezes Que você ligou pra mim De madrugada Sinceramente Eu acho Que a gente Não tem mais nada a ver E o que ficou Em minha mente Foi somente As suas palavras Traiu minha confiança E hoje diz Que se arrependeu Foi difícil de tirar Da minha mente Meu coração Já cicatrizou Você pode até implorar Pra voltar Que eu não vou Vai, vai, vai Vai chorando E a cada lágrima Que você chora É uma dose Vai, vai, vai Chorando E a cada lágrima Que você chora É uma dose Vai, 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 vai Chorando E a cada lágrima Que você chora É uma dose Vai, 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 vai E a cada lágrima que você chora É uma dose que eu vou tomando É uma dose que eu vou tomando Você me amou, eu brinquei de amar Tive a chance de valorizar Judiei demais, você sofria Dei valor ao homem da paz E apercebi que te fiz muito mal Acordei, caí na real Vacilei por poupar sem noção Vim aqui pra te pedir perdão Meu coração é seu, tome Ele é todo seu, tome Vamos lá no cartório passar Passar ele pro seu nome Meu coração é seu, tome Ele é todo seu, tome Vamos lá no cartório passar Ele pro seu nome Em nome de Staubitz Em nome de Benger, Andara de Climba Bruno Cedez, de Jurema Norte Isso sim, eu sou o melhor O melhor pó do Brasil Em nome de A3 Você me amou, eu brinquei de amar Tive a chance de valorizar Judiei demais, você sofria Dei valor ao homem da paz E apercebi que te fiz muito mal Acordei, caí na real Vacilei por poupar sem noção Vim aqui pra te pedir perdão Meu coração é seu, tome Ele é todo seu, tome Vamos lá no cartório passar Ele pro seu nome Meu coração é seu, tome Ele é todo seu, tome Vamos lá no cartório passar Ele Eu tô aqui pra poder te falar E cansei de ficar no sofá Abraçada com a solidão Eu tenho Chegue cedo no lugar marcado Pra poder assinar o contato Ser dono do meu coração Meu coração é seu, tome Ele é todo seu, tome Vamos lá no cartório passar Ele pro seu, tome Meu coração é seu, tome Tome Ele é todo seu, tome Vamos lá no cartório passar Ele pro seu nome Isso é aviões Sucesso da minha querida Calde a leite Vem, apainho Conta você no meu nome Vamos lá no cartório Ai, delícia Não nos conhecemos mais Não vejo mais em você A pessoa que eu amei demais O que estava dando certo agora deu errado Não é que eu queira reviver nosso passado Bruno C10 A gente falava de amor E pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Dois estranhos perdidos Tão perto e distantes do amor Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Hoje somos só metade Não é que eu queira reviver nosso passado A gente falava de amor E pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Tão perto e distantes do amor E pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Como os dois viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Como os dois viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Como os dois viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum, hoje somos só metade Vamos dois, viramos um, hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum, hoje somos só metade Aristele importados Reações Travite São Luís Valinha Lobão, querida, um beijo Soléja! Avião! Pra quem teve uma noite diferente de ontem, eu garanto que hoje vai ser melhor Quem faz a noite é você, não é quem tá com você Vai! É avião Aristele importados Mais uma noite fracassada sem você do lado Tô saindo da boate todo incomodado Lá na cara que eu não te esqueci Na saída um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois senti saudade sua Quase não, é Até assustei Que o copo deixei cair da minha mão Era você Beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trochan que escreveu Foi culpa da bebida Mas foi só recaída Meu amor de Deus Esquece Deixa que ele tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me deu E continua o que cê tá fazendo Cê vai beijando e eu vou bebendo Até assustei E o copo deixei cair na minha mão Era você Beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem Que acabei de enviar Melhor, melhor esquecer Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trochan que escreveu Foi culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Deixa que ele tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me deu E continua Cê tá beijando e eu vou Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trochan que escreveu Foi culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Deixa que ele tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me deu Vai continuar o que cê tá fazendo Cê vai beijando e eu e eu vamos bebendo Esquece Joga a mão pra cima 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 Vamos fazer a história Mais uma noite Minhas delícias Se não Se não Me enganar Se liga no que vou dizer Me amam mais Por que vocês não Me sentiu Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi Que não valia a pena te amar Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei que passei Sofri calada Vai me perder Se não valorizar Amo, amo você Se não valorizar E pode ter a certeza Amo, amo você Se não valorizar Entreguei o coração Você brincou Foi tudo Uma ilusão pra mim Sempre foi assim Sinto muito, meu amor Cadê Aracaju? Forró, Caju! Forró, Caju! O que é? E agora vi Que não valia a pena te amar Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que passei Sofri calada Vai me perder Se não valorizar Amo, amo você Se não valorizar E pode ter a certeza Amo, amo você Se não valorizar E perder E perder E perder Repressão Prefeitura Municipal de Aracaju Meu amigo querido Divaldo Noqueira E Funcaju Vocês estavam com saudade de mim Eu tava morrendo de saudade de vocês Vamos cantar Vamos cantar Cadê as mulheres de São Luís? Cadê o gridinho das mulheres de São Luís? Quem tá bebendo? Vamos levantar o copinho Pra ficar bonitinho Pra ficar bonitinho Eu te avisei, meu bem Vai pra farra, tudo bem Mas vai com calma Que eu te conheço como ninguém Paga-me com toda vez Depois nem lembro o que fez Fica chapada Aperte a linha Até ligar pro ex Pra ela não tem limite Gostar do som das comidas Abrindo Pra aventura Começa E não tem quem te acompanhe Bebe tequila e champanhe Eu já sei como E que eu me E aí Miga Falei pra você Falei pra você Sempre sobra pra sua manja Pra chegar Para de beber Miga Oh, miga sua boca Para de beber Falei pra você Falei pra você Sempre sobra pra sua manja Cuida de você Para de beber Miga sua boca Para a mãe Ou não cede De surima norte Potencial Aí sim, viu? Eu te avisei Meu bem Vai pra farra, tudo bem Vai com calma Que eu te conheço Como ninguém tem Paga-me com toda vez Depois nem lembro o que fez Fica chapada Aperte a linha Até ligar pro ex Pra ela não tem limite Gostar do som das comidas Abrindo Pra aventura Começa Não tem quem te acompanhe Bebe tranquilo e champanhe As mulheres de São Luís Levanta o copo e vem E vem E vem E vem Oh, miga Falei pra você Falei pra você Sempre sobra pra sua manja Cuida de você Para de beber Para de beber Oh, miga sua boca Para de beber Falei pra você Falei pra você Sobra pra sua manja Cuida de você Para de beber Mãe, olha o mico, viu? Se beber não dirija Se dirigir não beba Ares tênis importados Eu vou fazer um print e mandar pros seus amigos Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Vou postar uma foto que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Amor, combate A sua cara nem arte Quando inventa essa história de nós dois Fala a verdade Me tirando de pé na curta Cedo ou tarde O povo vai saber depois E ficar chorando é você Desesperada Na gente me indicando Implorando Um minuto de prazer Quem anda ligando é você De madrugada E eu tô na balada Na zoada Não quero atender Eu vou mostrar quem é você Eu vou fazer um print e mandar pros seus amigos Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Vou postar uma foto que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Aristele e importados Amor, combate A sua cara nem arte Quando inventa essa história de nós dois Fala a verdade Me tirando de pé na curta Cedo ou tarde Como você Quem anda chorando é você Desesperada Manigando Explorando Um minuto de prazer Quem anda chorando é você De madrugada E eu tô na balada Na zoada Não quero atender Eu vou mostrar quem é você Eu vou fazer um print e mandar pros seus amigos Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Vou postar uma foto que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Vou fazer um print e mandar pros seus amigos Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Vou postar uma foto que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Josinha Apaixonada Tô baixando de ver O melhor forro do Brasil A Biosca Cadê o britinho da galera do fundão lá Do fundão lá Do fundão lá Do fundão lá O som tá chegando legal aí Tá chegando legal aí Quem avionzeiro joga a mão pra cima E bate na palma da mão Vai 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 Eu queria falar pros hóspedes Do Rio Potinho Que ninguém vai dormir hoje não Ninguém vai dormir não Vamos pra piscina Tá dormindo quando acabar aqui Joga a mão pra cima E bate na palma da mão Bora só Olha Olha Mas quem não sabe cuidar São Luís Olha Mas quem não sabe cuidar Hoje eu vou dar trabalho Quando você julhou pra mim Que ia cuidar da gente Alguma coisa me dizia Que aquilo não era pra sempre Mesmo assim eu me joguei Aquilo foi o meu pecado Me dediquei Sozinho eu te amei Fiz tudo pra estar do teu lado Mas você subiu Confesso que chorei Relendo as mensagens De quando a gente começou Eu lhe bastante Doeu Mas eu superei Cadê meus alunos de São Luís Tem avionzeiro aí Canta, canta Olha Mas quem não sabe cuidar Não merece ter Olha 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 Tô com pena de você Quem não sabe cuidar Não merece ter Não merece ter Não merece ter Fátima Diniz Lugar de gente feliz Lugar de gente feliz Lugar de gente feliz Lugar de gente feliz Bruno C.B.S. de Surima Norte Mas você subiu No canção que chorei Relendo as mensagens De quando a gente começou Eu lhe mais deleitei Doeu Mas superei Agora olha pra você Tá começando a sofrer Olha Olha Tô com pena de você Mas quem não sabe cuidar Não merece ter Olha Olha Tô com pena de você Quem não sabe cuidar Não merece ter Olha 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 Tô com pena de você Quem não sabe cuidar Não merece ter Olha 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 Eu tô com pena de você Quem não sabe cuidar Não merece ter Não merece ter Não merece ter Se ele não te ama Desime, esquece Desime, esquece Se me odeia, deita Se me odeia, deita Ai papai Aqueles são gravações Está gravando tudo Não tenho culpa se o cara que você gosta só olha pra mim Se pra você tá nem aí, pra você não tá nem aí Se você não tem capacidade pra me conquistar Que culpa eu tenho, sai pra lá Procuro uma roupa pra lá, vá Nem te fiz nada, nem te conheço Tá perdendo seu tempo comigo Correndo atrás de quem não te quer Acorde pra vida Você perdeu, que eu é meu Desculpa, eu não sou do seu nível Se quer brigar, aparecer Escuta bem o que eu vou te dizer Se ele não te quer, se me esquece Se me odeia, deita E se me odeia, deita na... Se ele não te ama, se ele não te quer Desaparece, se me odeia, deita na BR Se me odeia, deita na BR Não quero me amarrar Aracaju, joga essa mão pra cima Joga essa mão pra cima Vem, vem, vem É a dona É a dona É a dona É a dona Há muito tempo que eu venho tentando De você me aproximando Você não tá nem ainda Anda falando das suas amigas Quem não quer papo comigo E quem não quer saber de mim Talvez se eu tivesse um carro importado Você estaria a meu lado me chamando de paixão Mas como eu não tenho nada disso Você despreza esse amor que guardo dentro do coração Não venha me culpar pelos seus erros Eu não sou obrigada a te amar Eu não quero me amarrar Monha de uma missão Não posso e não quero Vamos ser apenas bons amigos Deixa ele ficar com blá 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 Não quero ter você no meu ouvido Trudado em mim querendo me dominar Eu não quero me amarrar Não enche os onde saiba até lá Eu não quero me amarrar Eu não quero me amarrar Não nem sabe se é pra lá É a dona Já tomei porres por você Por você Já dormi abraçado com foto sua Beijando e pedindo pra sonhar com você Quem diz que o homem tem seu jeito de amar Diferente da mulher pode até se enganar O coração da gente fica dominado Tudo se transforma O importante é amar Já tomei porres por você Já virei noites pensando em você Já dormi Beijando e pedindo pra sonhar com você Já chorei noites por você Já virei noites pensando em você Já dormi Beijando e pedindo pra sonhar com você Isso é porroca, Juna Ai, papai Ui Só no remelejo do quadril assim, ó Ai, 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 ai Quem me vê Mão pra frente e gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Quem me vê é assim Mãozinha pra frente e gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Chama e chama E chama, chama, chama e vem com a dona Que a lição grava somente Tá vendo aí, cansei de te avisar O mundo gira, palmas pra volta Que o mundo dá, o coisa linda Acagemou, coisa linda Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo Cê veio e sujou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei pano de chão E o detergente Pra detergente Fiz a você pra sempre Quem me vê dançando assim Mãozinha pra frente e gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente e gira Tô limpando Tô limpando Tô limpando Tô limpando Quem me vê dançando assim Tô limpando você da minha vida Tô limpando Quem me vê dançando assim Mão pra frente Tô limpando você da minha vida Tô limpando você Ai, papai Nunca diga dessa água Eu não beberei Ai, ai Nunca diga Nunca diga Nunca diga De tanto levar mão Agora eu já me cansei Eu te falo e já tava todo dia Toda hora Você que me deixou É você que chora Vai, vai, vai E eu já tô em outra Meu patrão, pera o olho Vai, vai, vai E eu já tô em outra Vai correndo atrás Tá vendo aí Tá vendo aí Me desprezou e agora vive Tá vendo aí Me desprezou e agora vive Tá vendo aí Me desprezou e agora vive Atrás de mim Me desprezou O nome dele é Israel Peruano Ah, ah Ah, ah Ah, ah É isso no CD Ah, ah Eu já tô em outra 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 Eu já tô em outra